Bem gente, esse vídeo aqui é uma continuação, ele é a parte 2 da minha revisão mais do que completa sobre o update oficial 1.9.0 E a parte 1 foi onde eu falei sobre literalmente todos os novos blocos e também sobre atualizações envolvendo os mobs ao que eu vou dar continuidade nesse vídeo Você não precisa assistir a parte 1 primeiro, você pode ver esse vídeo aqui tranquilamente, porém depois vai lá e veja porque assim você vai estar sabendo sobre literalmente tudo o que mudou nesse update O recado era esse e agora vamos continuar com a review Também foram finalmente adicionados os Pillagers, que aqui na tradução receberam o nome de Saqueador Que vão ser os novos mobs hostis do jogo, semelhantes aos Pillagers e que vão ter a função de atacar vilas e aldeões Eles ainda não emitem nenhum tipo de som, nem quando são summonados e nem quando levam hit O som é como se você estivesse batendo em um player mesmo, ou seja, só com o barulho genérico do hit Também não fazem barulho quando são mortos e quando são summonados O único barulho que eles vão fazer é o barulho de puxar o fio da besta Que foi adicionada na última atualização, porém agora vai ser possível obter ela em survival encontrando e matando esses saqueadores O drop delas inclusive vai ser afetado pelo encantamento de looting Ou seja, se você tiver uma espada com looting vai ter muito mais chance deles droparem Eles tem 12 corações de vida e não podem equipar nenhum tipo de armadura Então se eu vier nesse ejetor aqui atrás que tá cheio de armaduras e tentar equipar ele dessa forma Vai acabar dando certo porque a wiki está errada e eu descobri isso agora, meu Deus Então gente, retirem o que eu disse aqui, eu li isso na wiki, mas aparentemente a wiki tá errada E eles estão podendo equipar armaduras, porém isso deve ser apenas um defeito imprevisto pelos desenvolvedores E vai ser arrumado em algum dos próximos updates Acabei soltando aquele píder ali, mas não dá nada não Uma coisa que eu vi pouca gente reparando é que não existe apenas um tipo de besta, mas dois Temos a besta no seu modo normal e também uma besta engatilhada que vai ser dropada direto no ponto de bala Quando você matar os pillagers, porque assim que eles spawnam, eles puxam o fio dela E se algum deles acabar dropando, a besta vai vir assim com o fio já puxado Sem você precisar carregar ela pra dar o primeiro tiro Você também pode obter essa besta aqui direto no ponto de bala simplesmente carregando ela E ir trocando de slot, e aí você pode até dropar ela desse jeito, guardar assim Que ela vai ficar engatilhada desse jeito pra sempre até que você dê o tiro Na wiki também consta que agora os mobs passivos podem entrar aleatoriamente no seu modo de reprodução Que é aquele modo onde você coloca esses mobs quando você dá pra eles algum trigo ou semente ou a comida que eles comem Onde eles vão procurar outros mobs no mesmo estado pra tentarem se reproduzir Na wiki tá dizendo que eles vão entrar nesse modo sozinhos, de forma aleatória Por conta disso eu expondei vários deles aqui, mas aparentemente isso não está acontecendo Isso não aconteceu com nenhum desses mobs, nem mesmo quando eu aumentei o random tick speed até o máximo Também foi adicionado finalmente o novo bioma do panda Que eu vou mostrar pra vocês em um mapa de survival daqui a pouco E ele vai ser uma variação do bioma de selva Com muitos desses bambus aqui que chegaram no novo update Aquele bloco de podzol que já é antigo e os próprios pandas Além disso também foi corrigida a animação do panda comendo e eu vou querer ver isso agora Vamos dropar um monte aqui pra ver se ele pega Vamos lá, ó Consegui Agora tá assim a animação dele comendo Quem viu o vídeo antigo do update 1.8.0 sabe que na outra animação ele tava com a cabeça virando de um jeito bem estranho Agora tá muito mais natural e também ganhou um som pra quando ele tá comendo Pra lá estão algumas correções de bugs ou mudanças nas mecânicas dos blocos Porém, antes de eu mostrar aquela parte, eu vou entrar em um mundo de survival pra tentar encontrar esse bioma do panda aqui Muito bem, cá estamos nós Eu gerei esse mundo aqui em uma seed que já é uma velha conhecida minha É uma seed onde eu jogo survival E aliás, é onde vai acontecer a minha série de survival quando o update Village and Pillage estiver concluído E eu entrei aqui nessa seed porque eu sei que pra cá já existe um bioma de selva bem grande Então a gente deve ter uma boa chance de conseguir encontrar o bioma do bambu por aqui Ai caramba, peraí, fiz... Fiz... Porque talvez esse bioma do panda só apareça se a gente ativar a opção de jogabilidade experimental E eu acabei esquecendo de ativar da outra vez Vou colocar aqui a minha seed e já volto Muito bem, cá estamos nós mais uma vez E eu vou mostrar aquela seed pra vocês quando eu começar a série de survival Pra vocês poderem jogar no mesmo mapa que eu E aliás, essa é a melhor seed do jogo Não apenas porque tem bioma de jungle por perto Mas por ter basicamente todo e qualquer bioma muito perto do spawn Porém esse não é o assunto do vídeo, vamos socar Aqui eu já percebi que tem um bambu bem grandão crescido aqui no meio do nada nessa floresta Esse daqui não deve ser um bioma de bambu que spawnou em apenas um bloco Então vamos continuar procurando Se eu não conseguir encontrar aqui Eu vou iniciar um novo mapa naquela seed do templo da jungle Que lá tem obviamente uma outra jungle bem no meio do spawn E aí a gente vai ter mais chance de procurar esse novo bioma Olha só, encontrei mais um bambu soltão aqui avulso no meio do nada Mas nada do novo bioma Olha, tem outro aqui Olha só, mais um aqui, mais outro aqui E eu já estava até pensando em cancelar essa busca Quando finalmente ele apareceu Esse daqui é um novo bioma de bambu do update 1.9.0 Com esse monte de bambu crescido aqui Essa lava apareceu por acaso, tá? Não é parte do bioma Os blocos de podisol e os pandas spawnando naturalmente Isso aqui é o que caracteriza esse bioma do bambu Que está até bem grandinho, olha só Também podemos ver que nasce a árvore da jungle no meio dele O que é meio óbvio, já que ele é uma variante do bioma da jungle E caramba, isso é muito grande Nossa, eu não sabia que ele vinha até tão longe, olha isso O spawn dos pandas aparentemente está bem raro Ou ele está nerfado de forma não intencional E talvez isso venha a ser arrumado no futuro Mas caramba, eu não sabia que esse bioma de bambu ia ser tão grande Olha isso Caramba, vou até dar o game hole das coordenadas aqui Porque mano do céu, eu preciso saber desse lugar Para quando eu for fazer a série de survival Eu com certeza vou querer dar uma passada por aqui Construir uma base nesse lugar, quem sabe Deu para ver que tem uma ravina enorme aqui nesse lugar Só contribuindo para a beleza do mapa Olha que louco Muito bom mano, muito bom mesmo Aliás, podemos ver que deu uma bugada aqui na geração de mundo Mas isso é normal, com certeza vai ser corrigido Quando o update estiver completo Ali aconteceu de novo esse bug na árvore E agora vamos voltar para o mundo plano Muito bem, estamos aqui de volta E cara, é muito bom saber que esse novo bioma Além de estar adicionado Também está bastante perto do meu spawn Junto com todos os outros biomas Naquela seed incrível No futuro vocês vão saber qual é Não se preocupem Agora algumas correções que foram feitas nessa atualização Entidades agora podem ser empurradas por caixas shulkers sendo abertas Isso vale para mobs Itens dropados E até mesmo para players Ó, vocês podem ver que eu dei uma andada para o lado Antigamente quando se fazia isso Você simplesmente bugava e atravessava a shulker box Agora isso foi arrumado para funcionar como deveria ser Entidades de blocos em queda Como o cascalho, a areia e a areia vermelha Podem ser mortos utilizando o comando barra kill O que eu achei bem estranho Entidades de bloco em queda Para quem não sabe É isso Em que o bloco se torna durante esse caminho aqui Que ele está caindo Quando ele é colocado aqui ele é um bloco Quando ele cai aqui ele volta a ser um bloco Porém enquanto ele está caindo Ele é uma entidade Se você prestar atenção Você consegue ver o momento exato Em que ele deixa de ser um bloco Passa a ser uma entidade E depois se torna um bloco novamente Ao alcançar essa parte daqui Uma outra coisa com relação ao comando barra kill É que agora ele pode matar players Que estiverem no modo criativo Então deixa eu dar um spawn point aqui Porque o meu spawn está lá no começo do mapa E agora barra kill Em qualquer outra versão do jogo Isso não funcionaria E eu simplesmente continuaria vivo Ainda que o jogo me devolvesse essa mensagem aqui De que eu fui eliminado Eu não morreria E agora isso está acontecendo Também foi corrigida a forma como Itens dropados se comportam Ao serem deslocados por lajes e blocos de vidro E eu reparei que essa mudança também Se aplica às escadas Mas por algum motivo na wiki não está aparecendo Olha só Eu botei o slab ali E o bloco subiu Nas outras versões Isso não estava acontecendo E quando você botava o slab Sobre um item dropado Ele simplesmente atravessava o item E o item ficava lá na mesma posição E o mesmo acontecia com as escadas Porém agora elas também estão empurrando os itens para fora O mesmo está acontecendo com os blocos de vidro E literalmente com todo e qualquer bloco desse jogo Olha a maluquice Agora os itens dropados estão subindo E isso é muito incrível Esse detalhe aqui dos slabs hidro-vidro Foi arrumado nessa atualização Porém com relação a todos os outros blocos Eu não faço a menor ideia de quando que isso foi arrumado Porque antigamente os itens dropados estavam meio que se sufocando dentro dos blocos E ficando parados Porém agora eles estão todos subindo Olha só que louco Houve uma outra mudança no que diz respeito a essa barrinha de texto aqui Para quem utiliza teclado Que é o fato de que agora as palavras podem ser selecionadas, copiadas e coladas Porém pelo menos aqui para mim a seleção não está aparecendo Mas quando eu aperto shift e ando com a seta Do ctrl c e volto lá Eu estou colando Ou seja a seleção está acontecendo Só não está aparecendo aqui Agora só falta a gente poder fazer isso com placas e livros Como já é possível nas snapshots mais recentes do Java Edition E agora vamos a algumas rápidas correções de bugs e problemas Que também aconteceram nessa atualização Primeiro para a galera do MCPE Foi corrigido um bug para quem joga em dispositivos com touchscreen Que fazia você ficar preso na posição agachada Quando você estava debaixo d'água Também foi corrigido um problema que fazia você atirar acidentalmente Com a besta quando você tinha ela na mão E tentava interagir com blocos em dispositivos com touch Foi corrigido um outro bug relacionado a besta Que fazia você quebrar blocos sem querer Quando você tentava carregar ela em dispositivos com touch E nesses dispositivos também foi corrigido um problema Que fazia você ter uma súbita mudança de direção Quando você estava andando por aí no seu mapa Os jogadores agora não podem mais mexer Nas suas permissões customizadas em jogos multiplayer Comandos que usam coordenadas relativas abaixo de Y3 Agora foram corrigidos Quando você tenta entrar em um mundo indisponível As mensagens de erro agora são mais informativas Quem tinha um mundo convertido da Xbox Edition para a Bad Rock Edition Estava tendo um problema ao derrotar o Ender Dragon Onde ele não dropava a quantidade certa de XP E o ovo não aparecia Isso foi corrigido nesse update Vinhas coletadas com Silk Touch Agora podem ser utilizadas corretamente em banners Os Gateways do The End agora funcionam corretamente A navegação na Marketplace agora foi melhorada para quem usa teclado ou joystick Relógios e bússolas agora carregam corretamente quando você entra em um mundo E você pode encontrar muito mais informações Inclusive informações técnicas no site Que é onde está a changelog oficial dessa atualização Foram muitas as novidades na parte técnica do jogo Novidades sobre comandos, funções, scripts e etc E eu não sei se essas coisas seriam interessantes para vocês Então por conta disso eu cortei essas informações do vídeo Mas se vocês quiserem eu faço um vídeo falando especialmente sobre essas coisas mais técnicas Essas eram todas as novidades e mudanças que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo Provavelmente acabou ficando um vídeo bem grande E eu devo ter dividido ele em duas partes Vai depender do que eu conseguir fazer na edição Mas enfim, esse review de atualização vai ficar por aqui Se você gostou lembra de se inscrever aí no canal e ativar o sino Para receber notificação sempre que sair vídeo novo por aqui Toda vez que sair um update oficial, não beta, update oficial Eu vou fazer uma review completa como essa Falando sobre literalmente tudo o que mudou nas atualizações Que afetam a sua gameplay a nível de usuário Então se você tem interesse nesse tipo de vídeo Se inscreve aí e bate no sino O canal tem um servidor do Discord Onde você pode entrar para conversar comigo e com outros inscritos Também tem o Twitter do canal Que é por onde você vai acompanhar as novidades daqui do canal em primeira mão E saber das coisas antes de todo mundo E por agora é isso A gente sempre se vê no próximo vídeo E falou! E aí 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 Tchau.